As festas de fim de ano, especialmente o Réveillon, devem reunir multidões depois do período de restrições por causa da Covid. Todos nós, né Zé, precisamos celebrar, aproveitar, mas também não dá para abrir mão dos cuidados, já que o Brasil registra novamente um crescimento de casos da doença. Um presente que ninguém quer ganhar, mas que é uma ameaça nesse Natal. Uma nova variante é responsável pelo aumento do número de casos de Covid-19, como explica o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Essa nova onda é devido a uma nova variante, a BQ1, que já circula em todos os estados, tem um escape de resposta imune. Quem já se infectou no passado, seja no início de janeiro, no meio de maio, pode se infectar novamente. A alta é registrada em mais da metade dos estados, segundo uma pesquisa do Instituto Todos pela Saúde. Quase 50% das cidades brasileiras se deparam com o crescimento das notificações. São municípios que tiveram, em uma semana, mais de 100 casos da doença por 100 mil habitantes. O professor da Faculdade de Medicina da USP conta que, em grande parte delas, há um fator determinante. A gente observa, sim, que em alguns pontos que ocorrem, principalmente em Norte e Nordeste, são em lugares menos vacinados. Mas nós temos lugares vacinados que também nós estamos observando alta. No dia 1º de dezembro, o Brasil registrou quase 36 mil novos casos de Covid-19. 20 dias depois, já eram mais de 48 mil. Um aumento de 34,5%. As mortes também tiveram alta, do início do mês até agora. Os médicos voltam a insistir que a imunização é a principal maneira de evitar a forma grave da doença. E alertam para a importância da vacina bivalente, que protege contra mais de uma variante do vírus. O Ministério da Saúde já começou a receber as doses, mas ainda não há previsão de quando elas serão distribuídas em todo o país. A Pfizer entregou até agora mais de 15 milhões de doses da vacina bivalente. Outras 3,2 milhões deverão ser entregues ainda em dezembro. Quando você tem um vírus novo, é importante que a população tenha imunidade contra esse novo vírus. A vacina confere essa imunidade, as vacinas atualizadas também. E à medida que toda a população adquira algum tipo de imunidade, esse vírus eventualmente vai continuar a circular, mas o impacto dessas novas variantes será menor. 85% dos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina. 76% a segunda dose. Menos da metade da população recebeu a primeira dose de reforço. A orientação é a mesma, completar o esquema vacinal e tentar evitar a contaminação. Mas nesta época do ano, será uma missão difícil. As pessoas têm que ter um mínimo de cuidado e de responsabilidade. Se está com qualquer sintoma gripal, use a máscara. Não dê beijo. Beijo não é essencial. O calor humano transcende o beijo. Então, se a gente puder evitar os grandes beijos e abraços, eu acho que seria bastante interessante.